Eu não sei o que tá acontecendo nesse jogo, mas esse jogo é o Kids, é tipo a continuação do Blue Game, não sei o que lá, é a continuação, tipo o 2, sabe? A continuação, velho, eu não sei o que tá acontecendo, tem um monte de pessoinha aqui, se eu clicar, eita, se eu clicar elas caem no buraco, tá, tá, vamos clicando, vamos clicando, vai, 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 cai todo mundo, isso, 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 sobrou uma só, hein? Ai, ai, posso, posso, tenho que pegar elas? Que brisa é essa, velho? Tô entendendo, é porra nenhuma mais, velho. O que, mano? Olha isso, ela fica girando, velho. Que bagulho de retardado, velho. Nossa! Levanta. Nossa, o outro tá vindo. Olá, saudações. Olá. Olá. Eita, pô. Meu logo morreu, velho. Começou, o jogo começou, o Kid, né? Por aqui. Vai, 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 vai pro buraco. Tá, tá. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Não, por aqui. Aqui, mano. O que que tá acontecendo, velho? Eita, agora tá caindo. Tá rachando? Porra é essa, bro? Puxar pra baixo, puxa, puxa. Nossa! Tá engolindo, o buraco tá engolindo o carinha, velho. Vai, pra baixo. O que tá acontecendo nesta merda de jogo, velho? Vai. O estômago dele do buraco, velho. Vai! Pra baixo, filho da mãe. Seu maluco tá tão... O buraco não quer comer ele, velho. Eita. Vai! 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 Saiu aqui. Levanta. 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 Tá correndo, velho. Levanta. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Não consigo. Levanta. Vamos ver se eu consigo pegar ele, velho. Nossa, ele corre muito rápido. Tá caindo mais. Tá caindo mais. Meu Deus! Clica, clica, clica. Não vai parar de cair, velho. Tá! Meu Deus! Mano! Que jogo é isso, velho? O que tá acontecendo, velho? Mano, que merda é essa, bro? Voltando de carinha caindo. Caindo de cara. Você caiu de bruxo. Não sei porquê. Porque não tem isso. Não tem olho. Não dá pra... Vai! Acaba logo, velho. Porra. Vou ficar até que horas aqui, mano. Tenho que fazer as coisas, velho. Vai! Acaba! Não! Para! Ah, velho. Não quero. Mas esse jogo tá me fazendo idiota, na moral, velho. Acabou, velho! Chega! Ah, não quero. Tô até chorando. Tô aqui há horas tentando fazer isso e não sei. Ah, velho. Para com isso. Vai. Vai. Meu Deus! O jogo não vai parar, velho. Não vai parar, não vai parar. Agora acaba, hein? Acabou, velho. Nossa senhora! A multidão! Mano, vou matar tudo. Nossa! Ai, se joga, se joga, se joga. Vou deixar só um... Uh! O que é isso? Por aqui? Não, por aqui. Sim. Concordo. Não, por aqui. Não, por aqui. Por aqui, por aqui. Mano, vou todo mundo para lá. Não, por aqui. Para lá, para lá. Não, para lá. Não, para lá. Não, para lá. Tá, vamos, vamos. Ai, convencei todo mundo a ir para lá. O buraco de novo! Vamos ficar alinhadinho, velho. Tá. Você joga todo mundo, você joga todo mundo. Mas por que estão se jogando um buraco, velho? Nossa! Nossa! Nossa, mal galera! Tem que salvar elas, velho. É isso? Salvei, salvei. Que é isso? Tudo para onde, velho? Uma montidão, velho. Não! Para o buraco não! 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 Ah, vamos todo mundo para o buraco. Vai, vai aí. Se joga aí no buraco. Será que era isso? Meu! Vamos todo mundo para o espaço. Mas caraca, velho. Não estou mais entendendo nada. Ah, está nadando. Que bonitinho. Isso, isso, isso. Ah, vou guiando ele agora. Tá, tem uma... Boa! Ah, de novo não, velho! Não, não, não. Vou, vou, vai. Puta merda, velho! Isso, vai para mais... Para baixo, para baixo. Para o estômago. Boa, moleque! Oxi! Nossa! Nossa senhora! Olha o tanto de... Gente! Olha todo mundo! Alinhadinho, alinhadinho. Isso! Nossa, maluco! Está comendo todo mundo agora, velho! Nossa! Mano, eu não estou mais entendendo. Sério, sério, eu não estou mais entendendo esse joguinho aqui. Que isso? Que que é isso? Mano, que jogo não é Davi, vai! Ah, de novo caiu, mano. Nossa senhora! Ele é estranho. Ai, todo mundo, todo mundo. Tem mais alguém aqui para bater palma? Ai, todo mundo juntinho. Vamos bater palma, todo mundo junto. Pera, 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 pera... Nossa, falta de gente, velho! Caraca, que top! Estão acusando ele. Você vai fazer isso. Fala o quê? Sim. Você. Não, você vai fazer isso. Não, você vai fazer isso. Não, você vai fazer isso. Tudo bem. Acusaram ele, velho! Que coitado dele, velho! Por que acusaram ele? Mano, não estou mais entendendo. Juro, juro para vocês, de verdade. Canadana, de boinha. Mano! Não acaba, velho! Parece que está no espaço, sei lá. Que jogo bizarro. Ah, óbvio, né? Porque o primeiro é bizarro. Eu não joguei o primeiro, também não gravei, mas vou gravar. Mas esse aqui é bizarro demais, velho. Olha isso, bro! Ah, tem que ir para o lado, será? Ei! Aqui, vamos ter que ir a seguir eles. Será que eu posso controlar? Não, só posso controlar eles. Para onde eles estão indo? Ah, aham. Tá, tem mais gente aqui. Caramba, eu estou batendo os braços que eu quero ir mais rápido do que eu, mano. E aí, mano? O que é que está acontecendo? Para onde eles estão indo, será? Não chega no final! Ah, tem um gato aqui, agora que eu vi. Ah, mel. Não chega no final, velho. Nossa, tem muito mais gente! Um tanto de gente! Deixa eu descer. Vamos subir, vamos subir. Mano do céu! Tanto de gente, velho! Piorou, piorou! Piorou, piorou! Nossa, está embaralhando minhas vistas! Nossa, meado! Tanto de gente, velho! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que tá acontecendo, velho? Eu não sei o que tá acontecendo com esse jogo, velho. Nossa, já fiquei muito tempo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou... Tô continuando. Vou continuar. Tô jogando eles pros buracos aqui. E vamos ver no que vai dar, né? Então é isso. Um beijo. E... Tchau. Tchau.